Alô, Diego, por favor, abre a janela, abre a porta Estou aqui na sua porta, pedindo perdão pra você voltar pra mim Aluguei a caixa do Homem do Ovo Tô aqui pedindo, por favor, pra você me perdoar Perdoa as vezes que eu te traí com o seu patrão Perdoa as vezes que eu fui pro baile e te traí Eu nunca mais vou te trair Volta pra mim, Diego, por favor, eu não vivo sem você Volta pra mim e me perdoa Eu prometo nunca mais te trair na minha vida Eu prometo que eu nunca mais vou fazer nada errado Eu nunca mais vou gastar seu dinheiro, seu pagamento em bebida Eu prometo que eu vou parar de beber, vou parar de gastar em roupa Não vou te trair nunca mais, Diego Mas volta pra mim, Diego, por favor, Diego, volta pra mim Eu aluguei, paguei cem reais na caixa do Homem do Ovo Tô aqui fazendo essa declaração de amor Volta pra mim, Diego, eu prometo Eu nunca mais vou te trair, Diego, com seu patrão, eu prometo Mas volta pra mim, Diego, por favor Volta pra mim, Diego, eu nunca mais vou te trair, homem Eu nunca mais vou te trair, homem, 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 eu nunca 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 vou te trair